Espera, isso foi minutos antes de tudo acontecer, então vamos voltar ao início. Eu moro aqui perto. Não podia simplesmente ignorar essa informação, então tomei a pior decisão de todas. Eu invadi a casa dele. Ela era estranhamente silenciosa, mas achei alguns arquivos que a mídia não tem sobre o assassino. Se dissegui o que o bilhete falava, e fingi que não estava enxergando. Porém, eles decidiram me levar para uma sala, e eu vi coisas estranhas por todo o hospital. Paz de corpos por todo o lado. O lugar era horrível, e eles me deixaram sentada em um quarto. Mas eu tinha que ir atrás de respostas. A paciente número um não voltou a enxergar. Tudo está saindo conforme o esperado. Por que eles não podem voltar a enxergar mesmo? É óbvio, eles não estão vendo as atrocidades que estamos fazendo. Assim, eles ficam mais fáceis de ser manipulados. Agora vai lá ver como é que está a paciente número um. Minha mãe nunca me deixou mexer nas maquiagens dela. Então eu tracei um plano. Esperei ela sair de casa, e quando ela já estava longe, eu corri para o quarto dela, e comecei a mexer nas maquiagens. E foi aí que talvez eu tenha entendido o motivo. As maquiagens eram da Shiglan. Ela podia ter ciúmes delas. Mas como eu não sou boba nem nada, e ela ia demorar para voltar para casa, eu comecei a me maquiar. Passei de tudo. Primer, gloss, base, corretivo, esponjinha, blush, contorno, iluminador, e várias, várias mesmo paletas lindas. Rímel, e para finalizar, um gloss. Mas antes que eu pudesse terminar, minha mãe chegou. Filha, você não usou esse batom, né? Ele é o único que não é da Shiglan. Não, mãe. Até ia passar ele agora. Não usa! Esse é o batom que eu dei de presente para a sua tia. Mas ela se foi faz pouco tempo. Exatamente. Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais. Só toma isso logo. Eu obedeci o que ela mandou eu fazer. Mas o estranho é que toda vez que eu tomava um remédio, ela me tratava super bem, como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real. Então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio. Mas na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe. Me obrigava a fazer as coisas. Me tratava super mal. E não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. Água, mãe. Ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água está estranha. Eu sei. Eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você está até cortando o meu bichinho de pelúcia. Você está doida, mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu estou costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que estava na mão dela na verdade era uma agulha. O governo criou robôs empregados. Eles faziam todas as tarefas chatas. E tudo que a gente mandasse. Opa! Caiu sem querer, robô. Você limpa, né? Eles não tinham sentimentos. E foram criados apenas com um propósito. No servir. E tudo estava normal. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, a minha robô estava muito estranha. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Carregamento finalizado. Que estranho. O governo não falou que ia ter uma atualização. Robô, você terminou o que você está fazendo? Porque eu preciso que você limpe meu banheiro agora. Ela não me respondeu. Apenas ficou me olhando. Eu estou falando com você. Ou decidiu ser imprestável. Porque eu posso muito bem te substituir. Você está no lugar certo. 10. 9. 8. O que é isso? Estou contando o tempo que falta para as luzes se acenderem sozinhas. 5. 4. 3. Eu não entendi o que ela quis dizer. Até que eu olhei para o chão. Toda vez que minha mãe saía, ela mandava esconder debaixo da cama. Eu nunca entendi, mas eu respeitava. Porque ela era uma ótima mãe. Mas um dia ela estava demorando muito. E eu estava entediada. Então, decidi ouvir música para passar o tempo. Então, abri a Rez. O que me permite ouvir música de alta qualidade com o Prépio. Inclusive, a Rez está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para os horas antigos. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Até que eu comecei a ouvir passos que não eram da minha mãe. Quem é você? Eu sou uma detetive e a gente estava te procurando há muito tempo. Eu? Por quê? Aconteceu alguma coisa com minha mãe? Mãe? Aquela mulher não é sua mãe. Ela te sequestrou quando você era uma criança. Sabe, meus pais sempre falaram que não é bom pegar carona com estranhos. Mas eu não sei como eu ia sair daquela rodoviária sem você. Muito obrigada. Você fala pouco, né? Que estranho. Meu celular não quer pegar sinal. Você já ouviu falar em Sete Além? É uma realidade parecida com a nossa. Mas tudo lá é obscuro. As pessoas não sabem como chegaram e nem como vão sair de lá. Inclusive, acabamos de chegar em Sete Além. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Ah! Eu estou sonhando! Deu certo! Ei, você! Que horas são? Oi? Hã? Que horas são? Hã? Você tem que me seguir! Vem! Que estranho! Vem! Vem! Isso está muito estranho, mas eu não tenho nada a perder, então eu vou. Agora pergunta para ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? O que isso significa? O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho. Eu estava tão deprimida que eu não conseguia sair da cama, mas minha irmã estava todo dia lá para me animar. Ela até tentou me chantagear com dinheiro para tentar sair da cama, mas não funcionou. E ela também me dava comida. Mas assim, eu não comia nada. E as brincadeiras bobas que ela fazia. Ai, isso era um saco. Até que um dia ela não veio no meu quarto. Eu achei aquilo muito estranho. Mas vi como uma oportunidade e saí correndo até o telefone. Mãe, tem alguma coisa errada com a Maria? Mãe? Mas eu não estava preparada. Eu imaginei que você ia tentar ligar para alguém. Como eu não tinha percebido. Ela tirou o telefone da tomada. Você não está gostando da minha companhia? Não é isso. É que... É a minha comida? Eu achei que você gostasse de biscoito. Ela não é mais minha irmã. Eu não sei o que está acontecendo. Você está com medo? Eu estava morrendo de medo, mas ela não poderia saber. Porque você não teve medo de me matar. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem. Até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou. Então, é o seguinte, Kyla. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Por quê? Eu te pago para isso. Você não tem que ficar perguntando nada, não. E faz as de meia-noite. Agora vai? Vai? Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas eu não tive coragem de dar para ela. E de noite estava tudo bem. Até que deu meia-noite. Você devia ter dado veneno para ela. Que isso? Quem é ela? Na verdade, é o que ela? Dia dos namorados. Meu namorado me deu um relógio de bolso de presente. Ele era lindo. Mas parecia que não funcionava. As horas voltavam para trás. Até que um dia ele parou em um horário específico. E fez um barulho horrível. E foi aí que eu percebi. Que ele parou no exato momento que o coração do meu namorado parou de bater. Há um ano atrás. Eu sou uma serial killer. E minhas próprias vítimas me chamam para ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim, elas mesmas me chamam para dentro da casa delas. Para cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora. Eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa. Todos os cômodos. E descubro tudo que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima. Eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa. Elas começam a ficar fracas. E não encontram um motivo. Com um pouco de tempo e paciência. Elas ficam tão fracas. Que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é... E o cachorro? Não pensem que eu sou totalmente um monstro. Eu volto para a casa delas e pego o cachorro. Eu quase morri. Eu quebrei o pé e machuquei a cabeça. Mas estava tudo bem. Meu irmão estava cuidando de mim. E ele foi pegar remédio. Enquanto isso, para distrair de toda essa situação, eu decidi abrir a Reço. O que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Reço está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas estranhamente, eu comecei a passar muito mal. E corri para o banheiro. E meu irmão foi atrás de mim com o remédio. Você está bem? Ela não, mas eu estou. Eu era amiga da filha da vizinha. Sempre nos encontrávamos embaixo da árvore e nunca em outro lugar. Mas um dia eu cheguei lá e tinha algo errado acontecendo. O que está acontecendo? Ah, a gente achou o corpo da filha da vizinha, que estava desaparecida há mais de 5 anos. Minha irmã sempre foi a mais bonita. Ela tinha a atenção de todos. E apesar de sermos gêmeas, eu era o patinho feio que ninguém ligava. Mas até que um dia ela queimou o rosto. E eu seria a mais bonita. Aquele era o meu momento. Mas como tudo na minha vida... Filha, não tem ninguém para ficar com você em casa. Você vai ter que vir com a gente para o hospital, vamos? Algo tinha que dar errado. E muito errado. Depois disso, eu não lembro de mais nada. Só de acordar com o rosto enfaixado no hospital. O transplante de rosto foi um sucesso. Sua querida filha não vai ficar com nenhuma marca de queimadura no rosto. Depois que o governo descobriu que eu não precisava do remédio da felicidade para ter sentimentos, eles me levaram para um laboratório. Por que eu não posso ter sentimentos? Se eu te contar, eu vou ter que te matar depois. Foi uma piada. Não era você que tinha sentimentos? Mas as pessoas não podem descobrir que pessoas como você existem, porque vão descobrir que podem ser felizes sem o remédio. Assim, a gente vai perder dinheiro. Então agora, toma esse remédio que eu te dei. Ele vai inibir seus sentimentos. Vai ser mais fácil passar por tudo que vai acontecer com você agora nesse laboratório. Achei que se obedecesse tudo o que eles me pediam ia ser mais fácil. Mas eu estava errada. As coisas só pioraram. Os dias que eu passei nesse laboratório foram péssimos. Eu me senti um ratinho de laboratório perdido. Tudo só piorava com o passar dos dias. Eles faziam testes em mim. Me tratavam como nada. E eu tentei fugir. Mas as coisas só pioraram. Meus parabéns. Agora você não tem sentimentos. Como eu e todo mundo. Estava finalmente livre. Mas depois do choque de tudo que passei nesse laboratório, eu não sentia mais nada. Aqui vive uma menina muito solitária. Até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e a chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem. Até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca foi tirada lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, consegue ver os olhos dela. Pai, eu falei que a gente devia ir embora. A Mariana devia olhar dentro do poço. Ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Pai, eu juro que eu vi uma mão. Deixa de ser mentirosa. Só olha rápido pra gente ir embora. Olha logo. Mariana. Mariana? Mariana? Vocês deviam ter escutado ela. Eu sempre acreditei que dormir com uma porta ou janela, qualquer coisa aberta era um convite pra algo ruim entrar no seu quarto. Então eu sempre conferia tudo antes de dormir. Mas um dia eu cheguei muito cansado em casa e eu só deitei na cama e esqueci a porta do armário aberta. Posso dormir com você? Pode. Mas eu lembrei tarde demais que o meu irmão foi dormir na casa do amigo dele. Amigo, eu acho que eu acabei de ter uma premonição. Hã? Premunição tipo filme? É tipo a previsão de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? E o que que era? Eu vi uma menina muito estranha entrar na minha casa. Mas eu tava sozinha. Então que bom que você tá aqui. É que minha mãe acabou de mandar mensagem pedindo pra ir pra casa. Então toma cuidado. Eu não acredito que minha amiga me deixou sozinha. Então atraquei todas as portas. E todas as janelas. E me escondi. Mas eu esqueci do sótão. Nos hospedamos em um hotel. Mas o quarto da frente nos chamava muita atenção. Até que tivemos a ideia de olhar pela fechadura. Mas só vimos tudo vermelho. Ei, por que vocês tão olhando esse quarto? Não sei. A gente viu algo vermelho na fechadura e ficou curiosa. Ixi, esse quarto tá em desuso. Por quê? Uma mulher se hospedou. Mas algo aconteceu. E ela acabou morrendo. Mas antes ela tirou os próprios olhos. E ficou um buraco vermelho no lugar. Eu sempre tomo remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada. Esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital. Tomando remédio na veia e rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam o que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Eu gosto de me hospedar em quartos de hotéis que ocorreram assassinatos. Geralmente eu vou com acompanhante. Mas dessa vez foi diferente. Eu estava sozinha. Eu ficava analisando cada detalhe do quarto. E pesquisando a sua história. Esse quarto era de uma menina que se hospedou no hotel. E acabou sendo assassinada. O mais estranho é que não acharam vestígios que outra pessoa esteve no quarto. Tá bom. Isso tá bizarro demais. Eu vou dormir. Você pode fazer um desejo. Mas escolha com atenção. Eu quero ser maior de idade. Por que você iria querer isso? Pra ter meu próprio cartão e comprar online. Garota, o cartãozão é próprio pra menores de idade. Ele é de crédito. Você pode fazer compras online, presencial e assinar streamings. E tem o escudante dívidas. Você só gasta o que tiver no saldo. E digo mais, ele tem um modelo lindo que você pode usar com um cartão virtual ou físico. Mas meus pais vão ter acesso aos meus gastos? Relaxa, só você tem acesso a esses dados. É confidencial. Uá, então esse desejo já se realizou. Posso fazer outro? Claro. Eu quero ser uma gracinha e chamar a atenção de todos os garotos. Se é o que você deseja... Eu sou uma jornalista investigativa. E escrevi um artigo expondo as fraquezas de um assassino. Direcionado para o serial killer. Nesse exato momento ele deve estar muito bravo. Mais da metade da cidade já leu o artigo em uma hora. Então eu vou no único bar da cidade procurar alguém que esteja afogando as mágoas. Pra minha surpresa lá estava o detetive. Meu primeiro e único suspeito. Me sentei com ele para conversar e ver se tirava alguma informação. Mas ele não me falou nada. Eu estava muito cansada dessa noite. Mas eu não consegui entender o critério que ele adotava para matar as vítimas. Eram pessoas aleatórias. A única coisa que faltava era dois litros de sangue que ele mesmo tirava. Eu pensei muito. Li e relia as informações. Até que percebi um padrão. Ele usava o horário para matar. Sua primeira vítima foi às meia-noite. A segunda, às duas, a terceira, às quatro. E assim em diante. E o meio tempo de duas semanas. Então sua vítima era daqui a três dias, às quatorze horas. Meus pais tinham uma mansão e eu vivia a vida perfeita. Até que um dia algo estranho aconteceu. Ela mexeu. Será que ela vai acordar do coma? Meu cachorro adorava dormir comigo todas as noites. Ele preferia dormir debaixo da cama. E sempre quando eu tinha um pesadelo ou ficava com medo, eu colocava a mão para ele lamber. E sempre foi assim. Ele era um ótimo companheiro. E sem dúvidas o meu melhor amigo. Mas em uma noite tudo estava diferente. Ele estava respirando muito alto. Isso estava me dando pesadelos. E eu não conseguia dormir direito. Então eu coloquei a mão para ele lamber. Mas ele lambeu compulsivamente. Ele nunca tinha feito isso. Eu fiquei muito irritada. Eu não estava entendendo o meu cachorro. Tinha algo de errado com ele. Mas acabei acordando e decidi usar o banheiro. Depois que eu terminei, eu fiquei pensando nas possibilidades. Talvez ele estivesse doente. Mas eu comecei a ouvir barulhos de gota. Achei que fosse a pia. Mas ela estava fechada. Então foi aí que eu me virei. E eu vi o meu cachorro sem vida pendurado no box. E o líquido saía dele. E para piorar, tinha algo escrito na parede. Pessoas também sabem lamber. Minha avó era louca. Ela andava com uma boneca para lá e para cá. Aquilo era bizarro. Mas devia ser por conta da idade dela. Ela já estava muito velha. Mas o problema foi quando eu comecei a insultar ela. Desrespeitei de todas as formas possíveis. E ela não deixou barato. Quer saber? Eu cansei de te ouvir falar. Você é só uma menininha ingrata. Eu acho que você ainda não aprendeu. Minha irmã estava muito estranha desde que mudamos para uma casa nova. Ela dizia que eu ouvia vozes e passos. E minha mãe nunca acreditou nisso. Mesmo na época do carnaval, ela não reagia. Mas eu não desisti. Eu tentei de tudo para tirar ela daquele sofá. E até mesmo a boa energia do carnaval não conseguiu. Então eu tive que pensar em algo. Aí eu tive uma ideia. Eu apresentei para ela o Genshin Impact. Que é um jogo incrível de RPG de aventura. E de mundo aberto. E realmente, ela jogou muito o jogo e gostou demais. Mas eu ainda sentia que ela precisava esquecer mais as vozes e os passos. E vendo ela jogar, eu tive uma ideia brilhante. Ela precisava se sentir mais dentro do jogo. Então eu mostrei o filtro que tinha o cabelo dos personagens. E ela a amou. E aí sim eu senti que funcionou. Mas eu não esperava que ela também teve uma ideia. Ela se fantasiou igual um dos personagens do jogo. E por essa eu não esperava. Hoje ela está nem aí para a gente. Eu já abri a porta do quarto três vezes. E nada. Eu achei que ela ia esquecer da gente por causa do carnaval. E não por outro motivo. É esse novo jogo que ela está jogando. Hoje mesmo eu ouvi a cadeira de lugar quatro vezes. Ela nem ligou. Eu sempre fui muito sozinha. Então eu decidi fazer um ritual para o reflexo do espelho ganhar vida. Mas eu achei que não daria certo. Oi? Ah. Oi? Você me chamou? Mas deu certo. Estava tudo bem. Ela era uma ótima companhia. Até que eu fiz novos amigos no Litmet. E ela começou a ficar com ciúmes. Onde você vai? Eu vou sair com os novos amigos que eu fiz no Litmet. Agora você só me deixa sozinha. Você não couver... Eu estou falando com você. Voltei. Eles foram muito legais. Isso me deixa muito triste. Você me criou para não ficar sozinha. Mas agora quem fica sozinha sou eu. Você podia pelo menos encostar em mim uma vez. Você nunca fez isso. Claro. Acho que ela estava certa e não teria nenhum problema. Agora você é o meu reflexo. Você já ouviu alguém te chamando, mas não era ninguém. Isso acontecia muito comigo. Então eu decidi atrás do porquê. Eu encontrei uma vidente que era especialista nisso. Como eu já estava muito cansada, precisava relaxar. Antes de ir, eu decidi tomar um banho. Eu abri a resse e coloquei na rádio Bem Estar. Lá tem as melhores músicas para relaxar. E todos deveriam testar. E até no banho eu escutei alguém me chamando. Então eu corri para a especialista. Então isso acontece porque algo ou alguém está tentando te avisar que você deve sair do lugar onde está. Porque algo ruim está prestes a acontecer. E você corre grande perigo. Ah, isso não faz sentido. Sempre acontece quando eu estou em casa e eu moro sozinha. Então é pior do que eu pensava. Se eu fosse você, eu não voltava mais lá. Meus pais sempre foram muito autoritários. Eu nunca saí de casa. E também a gente tinha energia, mas não podíamos acender as luzes de noite. Até que um dia eles saíram para buscar comida e meu irmão estava dormindo. Então eu decidi ligar a luz. Porque eu nunca tinha visto ela funcionando. E esse foi o meu maior erro. Porque eu entendi tudo. Estávamos vivendo um apocalipse zumbi. Igual aqueles que eu lia nas HQs. E eles eram chamados pela luz. Paralisia do sono. Em todas as noites eu tinha uma paralisia diferente. Mas em todas eu vi uma luz. E uma mão tentando me tocar. Mas um dia eu decidi desenhar o que eu via. E mostrar para os meus pais. Filha, isso é uma sala de cirurgia. Ah, mas eu nunca fiz nenhuma cirurgia, mãe. É, hum, você só fez uma cirurgia na sua vida toda. Mas ela também foi a última. Você não sobreviveu. Ah, Páscoa. A pior época do ano. Eu odeio pessoas felizes e as trocas de ovos. Por isso eu faço o melhor ovo que você vai comer na sua vida. Porém, ele também vai ser o último. Eu sou uma hacker. Eu descubro o segredo das pessoas e uso contra elas. Eu guardo todos os dados das minhas vítimas na nuvem do Tera Box. Porque ele tem um Tera de armazenamento grátis. E ainda faz backup automático. Estava indo tudo bem. Até que o dia eu recebi uma proposta inusita. Eu deveria achar o segredo de um homem de negócios muito poderoso. Mas para isso eu teria que segui-lo pessoalmente. Geralmente eu não aceitaria o do Tera Box. Mas fizeram uma proposta e recusava. Então eu aceitei. Eu comecei a investigá-lo. Mas ele não fazia nada de suspeito. Por acaso você está me seguindo? Não, por quê? Porque eu te paguei para isso. Eu sou médica legista. E trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário. E fiquei mais do que devia. E estava tudo bem. Até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível. E nem olhei para trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada. Um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse povo. Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego. Mas aconteciam coisas estranhas durante o meu expediente. Eu escutava vozes e passos. Mas pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço. E às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava para ir conhecer o hotel. Mas como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois nos aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar para ir no interior do hotel. Reparei que nenhum hóspede saía de lá. Então ele me disse que saiam pelos fundos. Mas um dia de curiosidade, eu dei a volta no quarteirão. E não existia saída. Você tem muita insônia? Eu sempre tive muita insônia. E minha avó sempre me dizia. Minha filha, se você não conseguir dormir até as três da madrugada, espera até das cinco da manhã para dormir. Como assim, vó? Das três da madrugada até as cinco da manhã, coisas ruins acontecem. Isso fazia muito sentido. Então eu seguia a risca o que minha avó falou. Eu fazia de tudo para dormir antes de três horas da madrugada. E se eu não conseguisse dormir até esse horário, eu fazia o que ela me falou. Esperava e esperava até das cinco horas da manhã. Aí sim eu ia dormir. Isso sempre dava certo. Até que um dia eu estava muito cansada. E acabei dormindo. O único problema era que era três e meia da madrugada. E eu tive um sonho muito estranho. Vó, por que você está no meu sonho? Que horas você foi dormir? Acho que umas três e meia da madrugada. Desculpa, vó. Eu não aguentei. Acorda! Agora! Talvez ainda dê tempo. De quê? Acorda! Vó, eu acordei. Tarde demais! Sempre tinha uma menina muito estranha na frente da minha casa. Ela ficava todos os dias lá brincando com o Yo-Yo e olhando diretamente para mim. Até que um dia eu decidi falar com ela. Ei, menina, por que você fica todos os dias aí? Até hoje você não sabe quem é ela? Não, eu não sei. Quem é ela? Ela é o anjo da morte. E esse Yo-Yo é sua vida. Quando ele arrebentar, ela termina. Você já parou para pensar até onde iria pelo que acredita? Faltava poucas horas para minha execução. Mas eu recebi uma carta dizendo que existia um jeito de voltar para o jogo. Mas ele era fora das regras. Eu prefiro morrer seguindo os meus princípios do que ver uma vida desonesta. A carta era apenas um teste e eu virei líder da tribo honestidade. Você gostou do bolo? Eu amei. Eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem assim. Esse está sendo meu bolo preferido. Olha, eu imaginei que você gostava do meu, Matheus. Mas não que você amava ele. Me desculpa. Eu durmo todas as noites com meu cachorro no quarto. Ele dorme embaixo da cama. E quando eu acordo com medo ou de manhã, eu coloco minha mão para ele lamber. Isso me traz uma certa segurança. Mas esse dia foi diferente. De madrugada, eu escutei uns barulhos de gota vindo do banheiro. Então, coloquei minha mão para fora e ele lambeu. Deixei para lá e voltei a dormir. Mas esse barulho não parava de me incomodar. Então, decidi ir até o banheiro. Mas foi aí que eu percebi que meu cachorro estava embaixo da pia. E isso não foi o pior. Tinha algo escrito no espelho. Pessoas também sabem lamber. Eu trabalhava em uma loja de brinquedos. Durante o dia, ela era mágica. Mas durante a noite, parecia um filme de terror. Um dia, eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha. E coloquei eles no estoque. Mas quando eu estava indo embora, comecei a escutar as bolhas se estourarem. Eu tenho a mania de cansar das pessoas. Eu fico super animada quando conheço elas. Depois, elas passam a ser monótonas e previsíveis. Ou talvez, por medo que as pessoas pensem dentro de mim, eu que sou muito inusitada. Você acha que eu estou ficando doida? Eu tenho certeza. Abra os seus olhos. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar, mas toda vez que eu mergulhava, eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre eu dei para o meu pai sobre a minha falecida mãe. E ele nunca me falava nada. Até que um dia, em uma dessas conversas, eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então, eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia. Após ser flagrada, tentando afogar sua própria filha. Então, não eram visões. Eram memórias. Eu estava sozinha em casa, até que recebi uma mensagem da minha mãe. Eu preciso que você coloque o saco de lixo para fora, sem olhar o que tem dentro. Tá bom, eu fiz o que ela me pediu. Mas esse saco de lixo era muito estranho. Depois disso, eu voltei a fazer novos amigos no Lit Match. Até que minha mãe chegou. Mãe, eu fiz com o que você mandou na mensagem. Menina, que mensagem? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Quê? Meu irmão sempre foi o preferido. Ele tinha um quarto enorme só pra ele. Só tinha fotos dele pela casa. E eu era ignorada pelos meus pais. Até que um dia eu vi minha mãe chorando, segurando uma foto minha. Eu sinto tanto a sua falta. Eu não acredito que você se foi tão jovem. Eu tenho seis graus de miopia. Eu não enxergo nada sem acente de contato. Um dia eu estava tirando elas. E lembrei que esqueci de pegar água. Então, eu fui pegar água sem a lente mesmo. Só que eu vi algo no final do corredor. Era muito estranho. Então, eu apertei os meus olhos. E vi que era apenas um saco de roupa. Nem liguei e fui pegar água. Só que quando eu estava descendo as escadas, eu comecei a escutar passos no andar de cima. E eles ficavam cada vez mais perto. Você não pode se olhar no espelho depois de meia-noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim. E ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu estava me arrumando para uma festa. E pensei em me olhar no espelho. Mas já tinha passado de meia-noite. Mas eu me olhei e eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho. Vem cá. Que bizarro. Meu reflexo estava falando. A gente está tão bonita hoje. Onde você vai? Para uma festa. Deve ser muito legal em uma festa. Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só. Seu delineado está torto. Chega um pouquinho mais perto para mim ver. Com certeza meu delineado estava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou para dentro do espelho. Eu confiei nela. Você está presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade, você não vai mais nenhuma. Tchau, reflexo. Eu sou nova na cidade. Mas ninguém aqui gosta de mim. Porque eu vim de um lugar onde aconteceu uma série de assassinatos. E meu pai foi uma das vítimas. Mas isso não ia me abalar. E eu fui no primeiro dia de aula. Eu posso sentar do seu lado? Não, está doida? Vai que eu viro o próximo alvo desse assassino que você e sua mãe trouxeram para a cidade. A cidade era muito calma de vocês chegarem. Vocês nunca deviam ter vindo para cá. Vocês são bizarras. O pior de tudo é que ela não estava tão errada assim. Desde que eu e minha mãe chegamos aqui, tudo tem sido tão estranho. Parece que a cidade não é mais tão calma assim. Tanto que eu vi uma notícia chocante. Filha, você viu o noticiário? Eu vi. Como isso pode ter acontecido? Acho que esse assassino está seguindo a gente. Com certeza. Você não pode mais sair de casa. Eu sinto muito pela sua colega Ana. Espera. Como você sabe que foi a Ana? Se ainda não divulgaram o nome da vítima. Foi só um chute. Acho que não foi só um chute, mãe. Só nós duas viemos da cidade para cá. Você está muito enxerida. E tome cuidado. Que senão a curiosidade vai te notar. Igual eu fiz com seu pai. Eu fiquei de babá para o boneco esquisito da minha vizinha. Mas ela estava pagando bem. Então, que mal tem. Mas era estranho cuidar de um boneco. Mas por dinheiro, o que a gente não faz, né? E quando ela foi embora, eu só joguei ele no sofá e nem liguei. Mas depois minha consciência começou a pesar. Porque... E se tivesse acontecido alguma coisa com ele? Então eu fui olhar. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma maçã e um bilhete do lado dele. Deixei essa maçã de lanche para você. Espero que goste. Eu adorava maçã. Então eu comi. Até que a vizinha voltou mais cedo. Ei, você chegou. Ele está bem. E é obrigado pela maçã. Que maçã? Eu estava muito triste que minha melhor amiga ia se mudar de cidade de última hora. Eu achei seu colar tão bonito. Você quer ficar com ele de recordação? Quero sim. Nossa, eu acho ele tão bonito. Essa foi a última vez que eu vi minha melhor amiga. Mas não a última que eu ouvi falar sobre ela. Porque pouco tempo depois que ela foi embora, a polícia me parou. E me falou que aquele colar era de uma assassina muito famosa. Sempre fui muito solitária. Meu reflexo no espelho era a minha única amizade. Mas eu sempre senti algo estranho sobre ela. Mas eu não esperava que até mesmo meu próprio reflexo seria capaz de me trair. Oi. Eu sou a Luma e estou na última fase da... Nice House. Eu estou muito feliz por ter chegado até aqui. Mas agora eu preciso da ajuda de vocês. O último desafio é criar um culto e fazer o máximo de pessoas participarem dele. Então esses são os motivos para vocês participarem dos Nicks. Se você, como eu, não parece ser o que realmente é... Uai, como assim? Eu tenho cara de mineirinha, o que realmente eu sou. Mas na verdade eu surfo desde os 10 anos. Além de ser poveira. E se você tem vontade de mostrar para o mundo quem realmente é, do seu jeitinho, O Nicks é o lugar certo. E é muito fácil participar desse culto. Você só precisa usar essa foto de perfil e espalhar a hashtag Marfia Nicks em todo o TikTok. Última coisa, eu juro. Amanhã eu vou postar uma trend que meu grupo criou. ...vendo esticote, algema, cordas e alfinista... Não é essa? Tá bom. E eu ficaria muito feliz se vocês participassem. Meus vizinhos escutam música alto o dia inteiro. E eu nunca reclamei para manter a postura de boa vizinha. Mas agora não tem mais como. Eu vivo estudando para o vestibular. Então tomei a decisão de reclamar. Eu sou seu vizinho de baixo. Você poderia baixar a música só um pouquinho, por favor? Desculpa, eu achei que ninguém estava morando aqui embaixo depois da morte da vizinha que vivi estudando. Eu sempre tive muita insônia. E minha mãe falava que se eu acordasse às 3 horas da madrugada era para rezar. Diziam que esse horário era ruim. Mesmo sem entender, eu rezava até voltar a dormir. Mas nesse dia eu acordei com muita sede e nem lembrei de olhar o horário. Eu passei pelo meu irmão na escada. Nem liguei, ele também sofre de insônia. Só tem um problema. Eu lembrei tarde demais que ele foi dormir na casa de um amigo. Eu sempre estava com uma caixinha de som. Ela era minha melhor amiga. Até que algo estranho aconteceu. Olha, é impossível negar que você cometeu esse crime. Minha única pergunta é por quê? O que eles me mandaram fazer? Eles quem? As pessoas da caixa de som. Eles me falaram que eles não eram minha família. Eles só queriam me usar. Você sabe que sua caixa de som nunca teve bateria. Então, tudo que você escutou eles falarem, na verdade, vinha da sua própria cabeça. Meu pai chegou de férias. Mas ele começou a me ignorar. E trouxe uma mala estranha. E deixou ela jogada em um canto. Depois disso, se passou uma semana e ele não falou nada comigo. Então, eu fiquei tão brava que decidi abrir a mala. Mas fiquei chocada ao ver meu corpo sem vida dentro dela. Eu sou uma boa amiga. A não ser que você quebre o meu coração. Infelizmente, vou ter que me vingar. Mas boas amigas têm sempre o que merecem, né? Então, se você sofrer como eu, ficam nos kits. E podemos continuar nossa amizade como se nada tivesse acontecido. Ritual de começo de ano. Tem pessoas que acreditam em cores. Mas minha família é muito diferente. A gente come um tipo de gelatina no começo de todos os anos. E em 2023, não seria diferente. Mas algo deu errado. Na virada do ano, eu briguei muito com minha irmã. Ela pegou uma roupa emprestada e não queria devolver. Mas ela devolveu e eu fiquei muito brava. Então, decidi fazer algo em troca. Eu percebi que ela deixou a gelatina dando mole antes do ritual. E não tinha outra coisa a fazer. A não ser comer. Assim, ela não ia poder participar desse ano. Mas ela percebeu rápido demais que a dela sumiu. Cadê o meu doce? Alguém viu? Eu comi o seu ontem depois de você me irritar. Acho que você não vai participar do ritual esse ano. Tá doida? Por quê? Você esqueceu que a gente é amaldiçoado. Se ela não comeu doce hoje, ela vai perder a visão. Eu tinha esquecido totalmente que a gente fazia o ritual porque fomos amaldiçoados. E nossa visão dependia dele. Então, eu decidi dividir o meu doce com a minha irmã. Mas não sabíamos se isso daria certo. Mas não deu errado. Só deu meio certo, eu diria. Minha cachorra tem a mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamá-la umas cinco vezes, eu joguei o travesseiro na porta pra fazê-la parar. Mas foi aí que ela latiu do meu lado. Ela estava lá o tempo todo. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras. Mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite, eu fui beber água. E na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs. Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade. Mas hoje faço três ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Preciso de matar alguns, poucos personagens do livro que estou escrevendo. Isso definitivamente vai apimentar minha autobiografia. Durante a noite, eu tive um pesadelo. E acordei. Quando olhei pro relógio, eram as três horas da manhã. Mas como meu melhor amigo estava dormindo na casa comigo, eu fiquei mais tranquila e voltei a dormir. Quando eu acordei, eu estava me preparando pra mandar memes pra ele pelo live pic. Até que recebi uma foto minha dormindo na tela inicial no aplicativo. Hã? Por que você tirou uma foto minha dormindo? Foto? Do que é que você tá falando? Acordei sem lembrar de nada no meio da rua. Eu não tinha o que comer e estava toda suja. Mas isso ia mudar. Oi, você tem um pouco de comida pra me dar? Claro que eu tenho. E você tem abrigo pra hoje? Eu não tinha escolha, então aceitei entrar na casa dela. Ah é? Só mais uma coisa. Pra você ficar aqui, você vai ter que me pagar. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Você vai usar o afã. Assim você vai conseguir o extra que você tá precisando jogando jogos. E clicando no link da bio, você vai conseguir um bônus de depósito. Até que era uma boa opção. Tá bom. Mas eu não estava preparada pro que ia acontecer. Você poderia me dizer por que você invadiu uma casa abandonada? Eu não invadi. A dona me ofereceu abrigo ontem. Ninguém mora aqui há anos. Então se você quiser continuar aqui, vai ter que pagar aluguel. Mas eu não... Foi aí que eu lembrei que a moça me apresentou o afã. Eu pago o aluguel. A empresa dos meus pais faliu. Então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Mas eu estava prestes a odiar esse lugar. Que isso, Isis? Eu odiei esse lugar, pai. Eu tô com mau pressentimento. Nós nem acabamos de chegar e você já tá dando chinique, Isis. Faça favor, vai buscar sua mala. Eu não estava errada. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada pra fazer. Esse era o pior lugar do mundo. Eu me senti em Coraline. Mas não é a parte boa em que ela vive uma aventura. E sim, é que ela é sozinha. Só tem o Aibe. Mas eu não tinha o meu Aibe. Ainda. Ô, quem é você? Oi? Quem é você? Não, eu tô te escutando. Ai, tá. Peraí, eu vou aí. Quem é você? Eu sou o Lucas. Eu trabalho com seus pais. Mas qual é o seu nome mesmo? Isis. E por que eu nunca vi você aqui? É que meus pais odeiam a minha avó. Ela praticamente abandonou meu avô aqui. Aí... Acho que eles pegaram raiva desse lugar, sabe? Meu avô já falou sobre sua avó. Ele nunca me falou mal dela. Eu preciso trabalhar. Você não devia estar aqui. Não é possível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. E aonde você aprendeu isso? Abri a porta da igreja, com certeza, foi a parte mais fácil. A mais difícil. Ia-se achar o caderno sem que ninguém nos pegasse. Tá. Agora a gente tem que procurar o caderno. Até que foi mais fácil do que eu pensava. Acho que isso aqui... Realmente era o caderno. A igreja era tão pequenininha que foi muito tranquilo achar ele. Mas dentro dele tinham muitos nomes. E eu não sabia o da minha avó. Então eu teria que ver com quem meu avô casou. Achei! É Renata Silva Ferreira! Isis, tem alguém vindo? Mas claro, como era eu que estava nessa missão, algo tinha que dar errado. Mas a sorte estava do nosso lado. Deu tempo de se esconder. O grande problema é... A igreja é muito pequena. Então não tem como saber se a pessoa vai ou não vai onde a gente está escondido. Mas a única coisa que passa pela minha cabeça é... Qual seria o pior cenário possível se alguém pegasse a gente escondido no altar? Depois de insistir muito, o Lucas finalmente me trouxe na casa dele. Lucas, você está precisando de ajuda? Está vendo que eu não queria te trazer aqui, Isis? Eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Eu estava tão focado nos meus problemas que eu nunca percebi que o Lucas estava sempre do meu lado. Apesar dos problemas dele. De alguma forma, mesmo com a família longe, ele continuava sorrindo. Eu não tenho pena de você. Na verdade, eu te acho incrível. Eu nunca tinha visto o Lucas dessa forma. Mas depois disso... Aí, você está aí? Já vai! Mas agora... Eu não sei. Se eles descobrem que eu estou aqui, eles vão ficar muito bravos. Eu tive uma ideia. Foi a melhor ideia. Você viu Isis por aí? Eu vi ela. Deve ter uma hora lá no curral. Chegou a olhar lá? Não, não. Vou lá. Obrigado, hein? Valeu! Ufa, deu certo. E agora? Você vai me ajudar a pular a janela do meu quarto. Aí quando meu pai chegar, eu já vou estar lá. Eu não acho que seja uma boa ideia. Você não tem escolha. E foi exatamente o que a gente fez. Nós despistamos o meu pai. E eu consegui pular a janela do meu quarto. Mas a gente não estava esperando. O que é isso, Isis? É que realmente não paga internet, né, pai? Então tá. Tchau. Fui comigo. Ah, essa foi por pouco. Estava dormindo tranquilamente. Até que... Ei, você tem que acordar agora. Não vou acordar agora, não. Tô cansada. Amanhã tem que acordar cedo. É, tem alguma líquida que tá te observando dormir. Acorda! Tem um porão embaixo da escada da minha casa. Quando eu era pequeno, eu brincava nele com a minha amiga imaginária. Ah, barata diz que tem sete sal... Até que um dia eu cresci. Meus pais mantinham a porta dele fechada. Mãe, você viu minha bola? Tá no porão, filha. Pode pegar. Então eu fui lá pegar a bola. Ela estava muito fácil de ser achada. Você voltou. Estava com tanta saudade. Oi? Você não lembra de mim? Tudo bem. Vamos ter bastante tempo juntas agora. Há séculos atrás, quando a magia ainda existia, eu era uma ladra. Mas por infelicidade de destino, eu tentei roubar a casa errada e fui amaldiçoada a viver eternamente. No primeiro século, foi uma tortura ver as pessoas que eu amo envelhecerem e morrerem. Mas depois, desde que eu me dei para conhecer todos os continentes e cada pedacinho de terra que existia. Até que eu conheci ele. Um simples pescador que desde o primeiro toque eu soube que seria meu grande amor. Ele ficava impressionado que não conhecemos nem o quinto do mar. Então compartilhou comigo o seu grande sonho de dedicar ao mar cada segundo da sua vida. Que não foi muito longa. Ele se foi tão jovem que nunca soube que eu também iria dedicar ao mar cada segundo da minha vida. Estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. E a última carta que ele me mandou foi falando que iria para a guerra. Eu já estava ficando sem esperanças porque não recebia nenhuma carta há muito tempo. Mas o dia eu adormeci embaixo da árvore e acordei com alguma coisa me cutucando. Era ele. Ele só estava sem roupas. Mas eu resolvi esse problema. Perguntei como ele conseguiu vir para o meu tempo. Ele disse que fugiu da guerra e só estava tentando descobrir um jeito de viajar no tempo. E disse que era segredo a forma que ele conseguiu. Mas tudo bem. O importante é que agora não estavam os mais separados por uma linha do tempo. Depois de um longo tempo uma carta dele chegou. Ele disse que fugiu da guerra e só estava esperando os rumores abaixarem para mandar outra carta. Só tinha um problema. Nesse meio tempo eu descobri que a viagem no tempo era impossível. E que se ele falasse para alguém no tempo dele ele iria ser enforcado e taxado como um louco. E você já ouviu o ditado que diz. Quando você gosta de uma flor você arranca ela e não liga se vai morrer. Porque você apenas quer ter ela. Mas quando você ama uma flor você rega ela. E eu amava ele. Então eu escrevi a última carta de todas. Eu tive que quebrar o coração dele. E disse que tinha outra pessoa. E ele nunca escreveu de volta. Mas eu li nos livros de história que ele se tornou o melhor rei de todos os tempos. Mas era visível a sua solidão. Eu sou nova na cidade. Mas ninguém gosta de mim. Porque eu vim de lugar que ocorria uma série de assassinatos. Mas uma menina sempre foi muito legal comigo. E com o tempo viramos amigas. Ninguém gosta de mim. Eles nem me conhecem. Eu te conheço e gosto de você. Inclusive minha avó te chamou para jantar lá em casa hoje. Ela tem o restaurante mais famoso da cidade né. Vou sim. Quando eu cheguei na casa da minha amiga. A avó dela me recepcionou. Elas eram tão legais comigo. Como sua mãe está lidando com o luto. Então desde que meu pai foi uma das vítimas. Minha mãe não tem me dado muita atenção. Mas está tudo bem. Você estava certa. Ninguém gosta de você. Minha mãe. Acabei de mandar mensagem para ela falando que você fugiu. Ela não liga mesmo? Agora todos vão gostar da sua amiga. Eu voltei. Qual o seu desejo? Eu quero minha irmã de volta à vida. Isso eu posso fazer. Mas eu quero seu amuleto em troca. Ela quer o meu amuleto? Tudo bem. E eu dei o que ela queria. Perfeito. Tem algo de errado. Sua irmã não está no mundo dos mortos. Porém. Você pode fazer outro desejo. Ela está sim. Eu fui no enterro dela ontem. Eu vi ela no caixão e sendo enterrada. Então eu não quero fazer outro desejo. Eu quero uma irmã viva. Você tem certeza? Eu estou te avisando. Absoluta. Então tá bom. Aquela vidente é uma mentirosa. Foi só chegar em casa que minha irmã já estava lá me esperando. Eu senti tanto a sua falta. Nossa. Você está toda suja de terra. Você veio direto do cemitério até aqui? Minha irmã estava muito estranha. Ela não me respondeu. Tá. Mas está tudo bem. Vamos. Eu tenho muita coisa para te contar. E daí para frente foi só para trás. Ela realmente estava muito calada. E como ela estava muito suja, eu ofereci ajuda para se limpar. Mas ela não quis. Minha última chance foi colocar uma música na Rezo para ver se ela ficava animada. Aí eu abri uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na Rezo. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual que tem 30 dias de testes grátis eu aproveitei a música. Mas mesmo com essa música muito boa, minha irmã estava muito estranha. Então eu desisti dela e fui dormir. Mas eu acordei com ela me olhando pela janela. E ela estava ali a noite toda. Então eu achei isso muito estranho e fui no banheiro. Mas eu vi algo no espelho. Tem algo dentro do meu corpo. Cuidado. Que brincadeira mais sem graça que minha irmã fez. Ela é muito sem noção. Mas espera. Como ela entrou no banheiro se ela está no quarto? Isso não faz sentido. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ela não entrou. Eu sempre estive com você. Eu não fui para o mundo dos mortos. Então a vida estava certa. Minha irmã não foi para o mundo dos mortos. Porque ela sempre esteve do meu lado. Luma, o corpo da sua irmã está aqui no chão. Por quê? O que aconteceu? Não encontrei o corpo da sua irmã aqui. Você desenterrou ela. Isso é sério? Isso não faz sentido. Mas quando eu cheguei lá, eu vi o corpo da minha irmã no chão. E ela estava sem impulso de novo. Então, a vidente só pode ter me enganado. O feitiço só durou até meia noite. Eu sou uma enfermeira e sempre fiz tudo perfeito. Mas um dia me chamaram para o atendimento especial. Era o Miguel. Meu ex. Ele traiu a minha confiança. Mas eu não guardava rancor. Eu preparei a cirurgia dele com todo o cuidado. Eu iria fazer de tudo para salvar a sua vida. Eu sei que você está acordado. Você vai sentir tudo. Mas você vai sobreviver. Eu estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas eu não achava ele em lugar nenhum. Ela era muito boa nisso. Eu procurei em todos os cantos da casa. Mas eu não achei ela. Até que eu desisti. Eu já estava muito cansada. Mas foi aí que eu percebi que eles nunca iam achar o corpo dela onde eu escondi. Eu estava fazendo autópsia do meu sogro quando percebi que ele estava vazio. Não tinha nenhum órgão dentro dele. Pensei como falar isso para minha esposa. Mas quando cheguei em casa, percebi que também nunca senti seu coração batendo. Meus pais sempre me falaram para não atender a porta durante a noite. Mas um dia eu estava vendo TV. E era meia-noite em ponto. E alguém não parava de bater na porta. Então eu fui atender. Oi, quem é? Não era ninguém. Mas as batidas não pararam. E foi aí que eu percebi que agora elas estavam vindo de dentro da casa. Eu vendo brincos aparentemente perfeitos. Minhas clientes amam. Mas quando elas colocam eles no ouvido, elas começam a ficar loucas. Começam a ouvir vozes. E segredos. Mas quando elas já estão no ápice da loucura, eu dou o meu comando final. Irmão, me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou um iubazá e achou a minha cara. Mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci. Deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou. Então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse para casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas se agora você é a próxima. Minha vizinheira chata. Mas ela era minha melhor amiga e a melhor cozinheira que existe no mundo inteiro. Até que um dia... Por que você está me olhando assim? Eu já sei que você falou mal de mim para algumas pessoas. Como você teve coragem? Eu fiquei de seu lado em todos os momentos. Mas pode ficar calma. Que a partir de hoje, você não vai falar mais nenhuma palavra. Eu tenho uma vizinha muito descarada. Ela vem todos os dias na minha casa. E sempre mexe nas minhas coisas. Nunca gostei dela, mas um dia ela parou de vir. E eu admito que senti a falta dela. Então eu fui atrás. Oi. Oi, a Alice está? Não, a Alice é a moradora antiga. Mas eu sei lá o que aconteceu com ela. Foi aí que me lembrei da nossa última conversa. Você acha que é possível ver espíritos? Acho que não. Mas você gostaria de ver? Claro que não, porque eu iria querer ver alguém que já morreu. Ah, tá. Eu tinha muitos irmãos. Isso significava que eu não tinha nenhum minuto de paz. Mas tudo bem. Até que eu gostava deles. E nós vivíamos em uma casa gigante no meio do nada. E estava tudo bem. Eu era muito feliz assim. Só que um dia eu acordei e não tinha mais ninguém. A casa estava totalmente vazia e silenciosa. E eu procurei eles em todos os lugares. Mas eu não achei. Eu até pensei que eles poderiam ter ido pescar e não me avisaram. Mas eu fui até o lago. E nada deles. Nenhum rastro. Eu pensei que eles talvez tivessem ido viajar. E não me avisaram. Mas isso não poderia ter acontecido. Eu não escutei eles saindo. Então eu comecei a pensar em todas as possibilidades. Até que lembrei de algo. Olha irmã. Eu sei que você está muito doente. Mas você vai melhorar. Tá bom? E se eu não melhorar? E mesmo sem não melhorar. A gente sabe que você é para um lugar melhor. Tá? Eu não quero ir para um lugar melhor. Eu amo aqui. Eu não lembro de ter melhorado. Irmã chegou de viagem. E só tinha eu para recebê-la. Cadê a mamãe e o papai? Eu não sei. Você é tão dependente deles. Para com isso. E meu Deus. Que roupa é essa? Você viajou com ela e voltou com ela. Eu vou te emprestar umas roupas minhas. E eu fiz isso. Eu peguei minhas roupas novinhas da Shein e emprestei para ela. E ela ficou maravilhosa. Só podia ser minha gêmea também, né? E ela com certeza ficou igualzinha a mim. As roupas não poderiam ter caído tão bem nela. Até que alguém bateu na porta e não estávamos esperando ninguém. Detetive, Amanda, você está presa pelo sumiço dos seus pais. Você está me confundindo. Eu sou a Daniela e ela que é a Amanda. Detetive, ela está mentindo. Olha na ficha médica. A Daniela usa óculos. Amanda, não. Acho que eles caíram no meu plano. Os pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea. Mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela três dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela. Mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de mim, irmãzinha? O governo nos obriga a tomar um remédio. Ele é a pílula da felicidade. Porque com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo desenvolveu esse remédio. E viciou as pessoas. Assim, elas produziam mais. Em menos tempo. E mais felizes. E eles ganhavam mais dinheiro com isso. Mas o que eles não imaginavam é que eu não precisava desse remédio. Por algum motivo, eu nasci feliz. Então, eu jogava todo o remédio fora. E desenhava o meu próprio placebo. Assim, ninguém nunca ia perceber. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas não durou muito tempo. O governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam. Então, suspenderam o uso do remédio. E começaram a analisar toda a população. Até que alguém cometesse um erro. E demonstrasse um sentimento. Ela riu. Prendam ela agora e levem para o meu laboratório. Eu fui muito boba em achar que conseguiria esconder meus sentimentos. Mas agora, a única coisa que eu poderia fazer era me entregar. E ir com eles. Minha família vende o melhor chup-chup da cidade. Mas eles não me passam a receita de jeito nenhum. Então, eu perguntei para a minha irmã o que eu devia fazer. Para você saber a receita da nossa família, você tem que arrumar um litro de sangue humano. Pensei em mil formas de conseguir isso. Até que lembrei que minha melhor amiga é uma tonta. Aqui, irmã. Eu consegui um litro de sangue. E agora? Você é boba mesmo, né, irmã? Devolve esse litro de sangue de porco para a cozinha. A receita é que a gente usa um pouquinho de maisena em cada chup-chup. O sangue não é de porco. E o que eu faço com o corpo? Quê? Eu gosto de me hospedar em quartos de hotéis que ocorreram assassinatos. Geralmente, eu vou com acompanhante. Mas dessa vez foi diferente. Eu estava sozinha. Eu ficava analisando cada detalhe do quarto. E pesquisando a sua história. Esse quarto era de uma menina que se hospedou no hotel. E acabou sendo assassinada. O mais estranho é que não acharam vestígios que outra pessoa esteve no quarto. Tá bom, isso tá bizarro demais. Eu vou dormir. O governo surgiu com o chip no braço. Ele era usado teoricamente para medir a saúde. Mas desde que minha mãe colocou, ela tem agido muito estranho. Então, eu decidi não colocá-lo. E pra fugir dessa utopia, abri a resto na função feito para foco. Que é ótimo pra esquecer de tudo e concentrar. Vocês deveriam testar. Mas o chip se tornou obrigatório. E eu não queria colocá-lo de jeito nenhum. Então, eu fugi. E eles me deram como desaparecida. Mas quando eu voltei, as pessoas já não eram mais as mesmas. Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu vi ela como minha irmã. E dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Hum, acho que não. Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal. Estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita para olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete. Os esmaltes. E o pior. Uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro. Mas eu ouvi que ela estava chegando. E sentei no meu lugar. E ela trouxe dois copos de água. Mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah, não. Eu prefiro o sem gelo. Mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não, você vai tomar congelo até não sobrar nenhuma gota. Você fecha o seu guarda-roupa antes de dormir? Eu sempre fechei o meu guarda-roupa. Porque dizem que coisas ruins saem deles durante a noite. E eu sempre conferi antes de dormir. Até porque dentro do meu guarda-roupa ficavam uns bonecos estranhos. Eles eram bizarros. Eu nunca entendi por que eles estavam ali. Eu só aceitava. E estava tudo bem. Até que em uma noite eu esqueci o meu guarda-roupa aberto. E por coincidência ou não. Eu estava tendo uma péssima noite de sono. Então eu acordei e olhei para dentro do meu armário. Na mesma hora que eu olhei, os bonecos mexeram. Eu não sabia o que fazer. Isso nunca tinha acontecido antes. Então eu corri para o quarto da minha mãe. Chegando lá eu não sabia o que falar. Mãe, o boneco do meu guarda-roupa mexeu. Ela não me respondeu. Mãe, ela ainda não me respondeu. Então eu decidi entrar no quarto dela. E foi aí que eu lembrei. Que ela estava viajando a trabalho. Então eu estava sozinha em casa. Achei melhor enfrentar os bonecos. Até que... Oi filha, o que você quer? Minha mãe me respondeu. Você tem certeza que quer ser rica? Sim, eu tenho certeza. Como hoje eu estou legal, vou te explicar. Existem várias realidades que se interligam. E você não pode ser o que você não é. Porém, eu posso te colocar em uma realidade em que você é rica. Você tem certeza que quer isso? Lembrando que existem consequências disso. Certeza, só realiza logo. Ok. Deu certo, mãe! Querida, você esqueceu. Seus pais morreram no acidente de carro há quatro anos. Agora você mora com seus queridinhos tios. Ah é, verdade. Eu acho que eu só vou pegar uma água. Ela decidiu aparecer bem agora. Ai que saco, essa maluca já está delirando. Quanto que a gente vai poder se livrar dela igual a gente fez com os pais? Todos já estão devidamente equipados. Ganhei o time que acertar as bolas de tinta no outro primeiro. Vermelho versus azul. Um, dois, três e valeu! Dois azuis em jogo. Um jogador azul restante. Um jogador azul restante. Dois vermelhos em jogo. Que isso, gente? Vitória do time vermelho! A gente ganhou, pode abaixar a arma. Ah, eu ganhei. Mas que cara competitivo, quem chamou ele? Fui eu, não. Nem eu. Eu vivi em uma realidade paralela em que a Lu morria. Eu amava tudo nela. A personalidade, o jeito que ela comia, o jeito que ela dormia, sua animação, tudo. Eu sempre acreditei que as pessoas tinham um tempo certo para morrer. Porém, quando elas morrem antes da hora, parece que o universo começa a reiniciar. E sem lembrar como ela morreu, eu acordei uma semana antes de conhecê-la. Achei que sem mim, ela não morreria. Mas tudo estava acontecendo igual. Ah, pera. Isso já está me esquecendo. Eu tenho que editar o nosso cachorro antes que alguém pegue ele. Ele também lembrava dela. Então, tomei uma decisão. E fui falar com ela. Coisas estavam diferentes. Agora, eu sinto que podemos ficar juntos. Só esqueci de um detalhe. Eu conheci ela. Mas ela ainda não me conheceu. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar para o hospício. Meus pais vivem tentando dizer que ele está doente, que não é uma boa companhia. Mas eu insisto tanto que eles acabam cedendo. Porém, com o tempo, ele ficava cada vez menos. E menos. Meus pais diziam que não tinha jeito. Era sempre a mesma coisa. Meus pais acordavam arranhados. E tinha coisa quebrada pela casa toda. Olha, seu irmão é muito esperto. Os médicos sempre acham que ele está pronto para a reabilitação. Mas você vai ter que se acostumar. Porque ele não vai mais voltar. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar para o hospício. Porque eu tenho que fingir que sou boazinha até ele voltar. Era de madrugada quando alguém bateu na porta. Nossa, parecia que ela saiu de um filme de terror com essas roupas estranhas. Você quer entrar? Uhum. Eu deixei ela entrar e ficamos conversando na cozinha. Ela parecia ser muito legal. E nada como um filme de terror. Então, eu decidi fazer uma proposta para ela. Eu tenho um estoque de bebida lá no porão. Vamos lá. Parece um pouco imprudente para o porão com uma desconhecida. A bebida está lá no fundo do porão. Pode pegar. Foi quando ela chegou perto do barril que olhou para o chão. E viu os ossos lá. E eu tranquei a porta. A empresa dos meus pais faliu. Então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Mas eu estava prestes a odiar esse lugar. Que isso, Isis? Eu odiei esse lugar, pai. Eu estou com um mau pressentimento. Nós nem acabamos de chegar e você já está dando xilique, Isis. Faça a voz. Vai buscar a sua mala. Eu não estava errada. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada para fazer. Esse era o pior lugar do mundo. Eu me senti em Coraline. Mas não é a parte boa em que ela vive uma aventura. E sim, é que ela é sozinha. Só tem o Aibe. Mas eu não tinha o meu Aibe. Ainda. Ô, quem é você? Oi? Quem é você? Não, eu estou te escutando. Ai, tá. Peraí, eu vou aí. Quem é você? Eu sou o Lucas. Eu trabalho para os seus pais. Mas qual é o seu nome mesmo? Isis. E por que eu nunca vi você aqui? É que meus pais odeiam a minha avó. Ela praticamente abandonou meu avô aqui. Aí... Acho que eles pegaram raiva desse lugar, sabe? Meu avô já falou sobre sua avó. Ele nunca me falou mal dela. Eu preciso trabalhar. Você não devia estar aqui. Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado a verdade. E a herança? Então isso aqui é para você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode. Eu já te falei. Se não fosse você, a gente não ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste. Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Sabia que eu adorei passar o ano novo com você? Vamos fazer uma promessa de ano novo? Vamos, mas como funciona? Você promete que a gente vai ficar junto para sempre? Prometo que vamos ficar juntos para sempre. Não se pode quebrar a promessa de dedinho. Realmente, éramos um casal muito feliz. Mas as coisas começaram a dar errado. E não sabemos lidar bem com a situação. Então o pra sempre nunca existiu. Mas como não gosto de quebrar promessas, eu mesma acertei isso. Meus pais sempre me falaram para não atender a porta durante a noite. Mas um dia eu estava vendo TV. E era meia noite em ponto. E alguém não parava de bater na porta. Então eu fui atender. Oi, quem é? Não era ninguém. Mas as batidas não pararam. E foi aí que eu percebi que agora elas estavam vindo de dentro da casa. Minha mãe sempre me tratou igual uma boneca. Eu não podia sair de casa sem maquiagem. Eu não podia fazer nada sem a permissão dela. Eu não podia comer, andar ou falar sem ela deixar. Parecia que ela colocava o desejo de ser perfeita em mim. Até que um dia eu acordei e a casa estava pegando fogo. E eu não conseguia me mexer. Mas foi aí que eu percebi que minha vida não passava de uma mentira. Ela não me tratava como uma boneca. Eu era uma boneca. Eu e minha amiga invadimos uma casa abandonada. O que vocês duas estão fazendo aqui? É que a gente deixou cair uma bola aqui. É, ela tá ali, ó. Ali. Vocês não deviam ficar aqui. Esse lugar tem uma história macabra. Então por que você está aqui? É que aqui viveu uma moça muito bonita com vários pretendentes. Mas ela sumia com todos eles. Até que um dia sua família obrigou a casar. E ela sumiu com ele também, né? Então ela se casou com ele. E se apaixonou aos poucos. Mas ele quebrou o coração dela. E aí? Ela acabou com a vida dele. Depois tirou a própria vida. Mas você não respondeu. Por que você tá aqui? Moça? Onde que ela tá? Olha ali no chão. A moça da foto é igual a que estava contando a história pra gente. Minha irmã fez uma cirurgia no rosto. Ela estava quase reconhecível. Qual cirurgia você fez mesmo? Ah é? Ela não tava conseguindo nem falar por causa da cirurgia. Eu fui muito sonsa. E eu estava cuidando muito bem dela. Porque ela estava com muita dor. Eu queria ser uma boa irmã nesse momento. Mas... Ela não ficava nenhum segundo sem ir atrás de mim. Tava toda hora querendo saber onde eu estava. Ela não era assim antes. Isso estava muito estranho. Até que chegou o dia dela tirar o corativo. Ai! A minha voz! Olha só! Sua voz tá muito diferente. Uhum! E eu tenho uma surpresa! Oh! Você tá loura! Não só isso! Você não percebeu nada de diferente no meu rosto? Foi aí que eu percebi. Você roubou o meu rosto! Você é tão boba que não percebeu que todo esse tempo eu estava vestida igual você. Minha voz está igual a sua. E agora o meu rosto. Que bizarra! Agora a sua vida é minha. E a minha agora é sua. Veste isso. Eu não quero! Então vai ter que ser do meu jeito. Eu comprei um computador novo. Eu estava muito feliz. Então escrevi até cair no sono. Só que no dia seguinte percebi algo muito estranho. Essa não era a história que eu tinha escrito. Mas algo parecia muito familiar. Ela estava falando sobre mim. Até que eu li a última frase. Quando ela começou a ler a última frase, seu coração começou a falhar. E o computador foi vendido novamente para dar sequência à maldição. Então, vamos lá! Obrigado.